O Porto de Santos é a cafeteira do mundo. Um terço do café que tomam na terra passa por ali. É uma puta jornada. Começa nas fazendas do interiorzão do Brasil e termina nas xícaras em Madrid, em Milão, em Moscou, em Kiev, em Nova York. Mas não termina só nas xícaras, não. O maior comprador do nosso café é a Alemanha. Mas eles não tomam tudo. Eles revendem a maior parte, porque é um negocião. Os alemães pagam mais ou menos 400 reais em cada saca de 60 quilos de café e revendem cada uma por 800. Isso sem industrializar nada, só revendendo o café cru mesmo, do jeito que ele sai da fazenda. Claro, não é malandragem, é logística. Os caras têm uma baita malha ferroviária. Reexportar de lá para o resto da Europa é fácil. No ano típico, os caras importam 18 milhões de sacas de café e reexportam 12 milhões. Isso faz da Alemanha o terceiro maior exportador de café do mundo. Só atrás do Brasil e do Vietnã. Com uma diferença básica. Eles nunca plantaram um pé de café. Mas não fica nisso. Das 6 milhões de sacas que sobram lá dentro da Alemanha, uma parte razoável vai para a cidadezinha de Schwein. Lá, os grãos de café pegam e reencarnam na forma de cápsula de Nespresso. E o nosso estimulante preto acaba ganhando preços que até outro dia só eram praticados mesmo no mercado de outro estimulante. Branco. É por aí mesmo. Um quilo de cápsula de Nespresso, por exemplo, se você fosse comprar isso, ia sair por 400 reais. Isso é 70 vezes o preço do café cru que sai daqui. Aí não é 7 a 1 para a Alemanha. É 70 a 1.